Esse bacião tá pegando bastante folha. Do que, Cícero? De almeirão, né? Almeirão. Almeirão roxo? Almeirão roxo. Ô, bem, dá uma nadinha aqui, ó. Aí eu tô numa fé que essa abobrinha vai dar uma menina. Tá vendo aqui, ó. Já tem uma abobrazinha aqui, ó. Isso aqui é bom pra comer, ó. Aqui, a abobrazinha tá aqui, ó. Vem que lindinho. E aqui a gente come com ovo, com a buquira. Olha lá, tem mais abobrinha vindo ali, Cícero. Tá, tem bastante já nascendo. Aí, ó. Ali, ali, ó. É gostoso pra caramba. Aqui, a primeira abóbora que deu foi essa aqui, isso aqui, ó. Aqui, ó. Ah, peca. Foi essa. Ela morreu. Mas só que a flor dela tava pra rir o dia que deu aquela chuva, aí então deposita a água, ela morreu. Morreu, agora aqui tá lá.